Nessa quarta-feira é o dia nacional do doador de sangue. Para facilitar a ida até o Hemocentro, uma empresa de transporte por aplicativo, a Uber, está oferecendo desconto nas corridas para os voluntários. O doador que for ao Hemocentro até esta quarta-feira terá desconto de R$ 15,00 na viagem, se inserir este código promocional que aparece no vídeo. Basta clicar na opção Pagamento no aplicativo de transporte de passageiros da Uber. E em promoções e colocar o código. Essa preocupação dos doadores é bastante válida, porque a gente sabe que um dos fatores de risco para a transmissão da Covid-19 é a aglomeração. Então, principalmente as pessoas que transitam de transporte público, o fato de poder se deslocar sozinha em um veículo, tanto na ida como na volta do Hemocentro, traz bastante segurança, além do fato de ele ter esse desconto significativo na viagem, que muitas vezes pode sair de graça. Nos últimos dois meses, o Hemocentro teve redução de 36% no número de doações. Por outro lado, a demanda por bolsas de sangue subiu de R$ 3.200 para mais de R$ 4.000. O Hemocentro atende mais de R$ 200 hospitais públicos de todo o estado. Hoje, de manhã mesmo, o Hemocentro estava bem vazio. Poucas pessoas, como o Felipe, procuraram a unidade para fazer a aboação e doar sangue. Hoje eu vim para ajudar uma colega minha que pediu para um trabalho de faculdade, mas daqui a três meses novamente, que tem essa pausa, eu vou estar novamente vindo fazer a doação, que é sempre importante para as pessoas estarem sempre, também mantendo o estoque. Você vai virar um doador acido? Sim, sim, sim. Para doar sangue é necessário agendar o atendimento pelo telefone 0800-642-0457 ou pelo e-mail agenda.hemocentro.org.br. Todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos e o doador só precisa ter atenção à mudança de alguns critérios por causa da pandemia da Covid-19. Durante a pandemia nós mudamos alguns critérios, principalmente a idade, então é recomendado que as pessoas que tenham de 16 a 59 anos façam sua doação de sangue, lembrando que os menores de 18 anos precisam da autorização por escrito dos pais, precisam ter acima de 50 quilos e estão em bom estado de saúde. Lembrando que quem teve Covid-19 precisa aguardar 30 dias sem nenhum sintoma para fazer sua doação e quem teve contato com algum caso suspeito ou confirmado aguardar 14 dias. Quem tomou vacina da gripe, por exemplo, precisa aguardar 48 horas e quem tomou atrítice viral recentemente, 30 dias.